Fala galera, tranquilo? Bom, mais um vídeo do mapa Der Heist and Draha de Black Ops 3 E nesse vídeo eu vou estar querendo ensinar vocês a como fazer o upgrade no arco do lobo Esse é um dos arcos mais fáceis de fazer Então vamos lá para o primeiro passo do upgrade no arco Bom, o primeiro passo vocês vão ter que estar encontrando aí 4 quadros que tem espalhado aqui nessa região do mapa Vou estar mostrando a localização de todos os quadros Mas é importante lembrar que não vai ser a mesma imagem que vai estar no quadro todas as partidas que você vai jogar O primeiro quadro, primeiro vou estar mostrando a localização O primeiro quadro fica aqui na região perto do molequi que você está vendo aí O segundo quadro vai ficar aqui em cima perto da M8 Você vai subir a escada da M8, está o segundo quadro aí E o terceiro quadro está aqui perto do lugar onde você pega o escudo e atira para pegar a peça Do arco de fogo e o quarto está aqui no quarto da Samanta O quarto quadro está no quarto da Samanta Agora eu vou estar mostrando qual é a ordem certa para você estar podendo fazer ativando os quadros, beleza? Bom, a ordem é o seguinte O primeiro quadro que vocês vão ter que ativar vai ser o soldado, o cavaleiro com dois lobos do lado O segundo quadro é um cavaleiro com um cavalo em cima de um cavalo O terceiro quadro é essa tempestade, é uma montanha com alguns raios lá no fundo E o quarto quadro é um cavaleiro com uma flecha no peito ali Vocês vão ativar nessa ordem para poder estar indo para o próximo passo Bom, o próximo passo aqui descendo as escadas em direção da pirâmide Vocês vão estar chegando aqui Vocês vão estar vendo que a parede quebra ali E acaba sendo uma flecha para vocês Vocês vão pegar aquela flecha e agora vão se dirigir para a área do foguete E lá vocês vão estar fazendo a próxima parte do upgrade Bom, a próxima parte do upgrade vocês vão estar pegando o arco E vão ter que atirar naquela bandeira vermelha lá em cima Mirem bem nela e quando soltar esse fogo e ali no canto superior esquerdo aparecer aquele embremezinho que apareceu Quer dizer que você acertou o passo E aí vai cair essa caveira aí para vocês, esse esqueleto As cabeças de um esqueleto Para vocês, vocês vão ter que pegar ele, beleza? Pegando ele, vamos para o próximo passo O próximo passo vai ser aqui na pirâmide Vocês vão estar chegando perto desse esqueletinho aqui E vão estar apertando o botão de interação Que vai nascer um cachorro aí, vai espalhar um cachorro De espírito E você vai ter que seguir ele até a região que ele vai te levar Beleza? Então vamos lá Bom, o cachorro te levando nessa região que vai ser essa daí Você vai ter que matar zumbis Para poder estar alimentando o esqueleto que o cachorro cavou ali, tá? Quando você terminar de matar Você vai ver que não vai sugar mais as almas dos zumbis Então você vai apertar bem em cima daquele Daquela luzinha azul que tem aí no chão Aperta nela E o cachorro vai andar para a próxima localização Então vocês seguem ele até a próxima Então vamos lá A próxima localização fica aqui perto do Double Tap E vocês matando os zumbis novamente A alma dos zumbis vai entrar ali no buraco E o cachorro quando terminar vai cavar E assim você vai pegar a peça E o cachorro vai se dirigir para a próxima área Que você vai ter que matar os zumbis Bom, essa área aí é a mais complicada Então eu aconselho vocês a chegar com vários zumbis nessa área E matar com arco porque é muito apertado essa área aí Mas fazendo ela, terminando esse passo O cachorro vai cavocar novamente E vocês vão ter terminado de matar os zumbis na região Você vai pegar a peça E o cachorro agora vai ir para esse lugar E vai começar a pular ali Quer dizer que você tem que atirar lá em cima Então vamos mostrar para vocês como é que funciona Bom, vocês agora vão ter que fazer o War Run E atirar naquele símbolo de dois lobos Dois cachorros ali Que tem na parede Fazendo isso vai criar ali uma superfície Para vocês poderem estar ficando em pé aí E vocês vão apertar o botão de interação Que essa caveirinha vai te dar o arco, galera Pegando o arco Pegando a flecha, desculpe Vocês vão estar indo agora para o último passo do upgrade do arco Bom, o último passo agora você vai vir na pirâmide E aqui vocês vão apertar o botão de interação Para pôr a flecha ali dentro Toda vez que você faz isso em qualquer arco Você vai ganhar um maximum E agora vem aí a parte que você vai ter que matar os zumbis Para estar alimentando o arco É importante vocês saberem que para matar os zumbis Para poder estar alimentando Vocês tem que matar dentro dessa região dessas escadinhas aí Não pode ser, mesmo se for muito perto Não sendo dentro dessa área com essas escadas Não vai funcionar Não vai pegar a alma dos zumbis e não vai para o arco Terminando quando não pegar mais a alma dos zumbis Vocês vão colocar o arco ali dentro E essa... Como é que fala? Mesmo que um fogos ali Vai sair daquele lugarzinho E agora vocês não podem pegar o arco com o upgrade E é isso, galera Terminando o vídeo Vocês pegaram o arco com o upgrade E agora o arco fica mais forte Com mais munição E vocês vão poder estar matando os zumbis aí Para chegar em um round muito mais alto Bom, espero que tenham gostado desse vídeo Espero ter ajudado todo mundo Caso tenha ficado alguma dúvida Deixem nos comentários Eu vou estar ajudando vocês E é isso, galera Valeu, falou e fui, pessoal